Uma luz em nossas vidas, renovando nossas energias Somos um só coração, venha sentir a vibração Se conhecendo melhor a cada dia, distribuindo amor e alegria Quem já sentiu não esquece, os 95,7 Vibe, 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 Vibe Mundial A rádio que toca a sua vida Vibe, 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 Vibe Mundial Entre num mundo de pura magia Vibe, 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 Vibe Mundial A rádio que toca a sua vida Está no ar pela Vibe Mundial Programa Reflexões sobre Jesus Com Nilson Antônio Brenna Para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus Olá, eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo Muito obrigado por você ter escolhido este programa Reflexões sobre Jesus para ouvir Ele será muito importante para você Este programa tem duração de 25 minutos Assistas até o final Porque o alimento que tu comes sustenta o teu corpo físico Mas somente a palavra de Deus pode alimentar a tua alma E o tema de hoje é Liberte-se da escravidão ao pecado Se alguma coisa que eu te disser aqui hoje estiver encontrada com o próprio Senhor Jesus ensinou Considere errado esse algo que eu te disser E também, tudo que eu te disser aqui Você não deve imaginar que é para outras pessoas Tipo, fulano é que deveria agir assim Ah, fulano teria que agir assim Não esqueça outras pessoas Tudo que eu disser aqui é para você aplicar em sua própria vida pessoal Tudo que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão sobre você mesmo Uma reflexão sobre você mesma Assim, este programa não é para outras pessoas Este programa é para você Vamos analisar o relato de um momento em que Jesus estava no templo ensinando E muitos dos principais sacerdotes e dos fariseus Não o reconheciam como o Cristo que havia de vir Veja as palavras de Jesus que encontramos Na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento No Evangelho de João 8, nos versículos 26 e 27 Muitas coisas tenho que dizer e julgar acerca de vós Mas aquele que me enviou é verdadeiro E o que dele ouvi, isso falo ao mundo Eles não perceberam que lhes falava do Pai Eles não perceberam que lhes falava do Pai Os fariseus e principais sacerdotes Não reconheciam a Jesus Como sendo o Redentor da humanidade Prometido por Deus Assim, não faziam nenhum proveito de tudo o que Jesus ensinava E ainda, pelo contrário Cada vez que Jesus falava Eles se enfureciam ainda mais contra Jesus Veja só que absurdo aconteceu naquele momento O maior ser que já pisou na face da terra O próprio Filho de Deus Estava diante daqueles homens E aqueles para os quais ele veio se declarar Diretamente Que eram os que aguardavam o cumprimento da profecia Exatamente os então escolhidos Não o reconheciam Assim o fazendo, provavelmente Porque as suas concupiscências carnais Falavam mais alto Eles tapavam os ouvidos Ou seja, estando diante do próprio Filho de Deus A quem se poderia perguntar qualquer coisa que se desejasse O Filho de Deus que conhecia a sabedoria E segredos guardados Desde a criação do mundo Um ser de bondade e amor supremo Diante de todos E muitos não fizeram proveito naquele momento De tão grande dádiva dos céus E desperdiçaram a maior palavra de sabedoria Que poderiam escutar Quando uma oportunidade perfeita é perdida É porque desejos egoístas Impedem que se enxergue a pureza A bondade e a riqueza da oportunidade Criada por Deus com tanto amor Para beneficiar aquele a quem a oportunidade foi oferecida Vou repetir Preste atenção Quando uma oportunidade perfeita é perdida É porque desejos egoístas Impedem que se enxergue a pureza A bondade e a riqueza Da oportunidade criada por Deus Com tanto amor para beneficiar Aquele a quem a oportunidade foi oferecida Vou repetir Vou repetir Preste atenção A quem Jesus veio diretamente se manifestar Perderam a oportunidade de receber A maior dádiva de suas vidas Jesus, o Cristo prometido por Deus Jesus, o Redentor da humanidade E para nós, tendo chegado aos nossos ouvidos A palavra de Jesus Tendo chegado aos nossos ouvidos Os ensinamentos de Jesus Tendo chegado aos nossos ouvidos A sabedoria de Jesus Não devemos desperdiçar a maior chance de nossas vidas Mas devemos ter presença de espírito E agarrar as palavras de Jesus Devemos ter presença de espírito E agarrar os ensinamentos de Jesus Devemos ter presença de espírito E agarrar a sabedoria trazida por Jesus Porque conhecendo o significado dos ensinamentos de Jesus Teremos então os passos que devemos trilhar Para nos tornarmos perfeitos E assim conquistarmos a vida eterna benéfica No reino de Deus Não procedas tu como milhões Que ouvem a palavra de Jesus E dão pouca ou nenhuma importância Ao que ouviram De modo que assim Pelos seus desejos egoístas Pelo seu coração duro Desperdiçam a maior oportunidade de suas vidas Pois Desperdiçando a sabedoria ensinada por Jesus Desperdiçam a salvação de suas almas Sendo que Sendo que o inferno Aguarda os transgressores E Caso não se arrependam E não se convertam ao bem Antes do juízo final Que pode ser a qualquer momento O destino dos injustos Será O sofrimento eterno Assim Não percas a oportunidade pura Boa e rica Que Deus te oferece neste momento E permitas receber de Deus A palavra de Jesus Que te conduz a ser bom Justo e perfeito E assim teu nome Possa ser escrito No livro da vida E assim tu possas receber A coroa da vida Veja as palavras de Jesus Na Bíblia Sagrada No Evangelho de João 8 Nos versículos 28 a 30 Prosseguiu Pois Jesus Quando tiverdes levantado O filho do homem Então Conhecereis que eu sou E que nada faço De mim mesmo Mas como o Pai Me ensinou Assim falo E aquele que me enviou Está comigo Não me tem deixado só Porque faço sempre O que é do seu agrado Falando estas coisas Muitos creram nele Quando Jesus disse Que aqueles que o ouviam O levantariam Jesus estava dizendo Que eles o levariam A crucificação Para sua morte E então Jesus seria levantado Ao que tudo indica Muitos não compreenderam O significado Destas palavras E Jesus E Jesus diz que Após ele ser levantado Ao céus Então eles saberiam Que o Messias Prometido por Deus Esteve entre eles E tudo o que Jesus fazia Não o fazia Por si mesmo Mas sim porque Deus Seu Pai Assim o ensinou E Jesus diz E Jesus diz aos ouvintes Que Deus Nunca o abandona Porque ele Jesus Faz tudo O que agrada A Deus E após dizer Tudo isso Muitos dos ouvintes Creram que ele Era o Cristo Que havia de vir Note que Os humildes De espírito Sempre estão Abertos Para aprender E quem era Humilde de espírito Creu em Jesus Após ouvir As suas palavras Porém Os de espírito Altivo Não creram Em Jesus Os de espírito Arrogante Não creram Em Jesus Os de espírito Presunçoso Não creram Não creram em Jesus De modo Que todos Os que fecharam O seu coração A verdade Ao bem E ao amor Não creram Em Jesus E perderam Naquele momento A maior oportunidade De salvação Que poderia existir Pois eis Que o próprio Filho de Deus Lhes falava Diretamente E eles Fecharam Os seus Ouvidos Note Que Nos versículos Jesus Diz que Seu pai Deus Não Abandona Porque ele Jesus Faz tudo O que agrada A Deus Isto É uma das maiores Sabedorias Da bíblia sagrada Que poderíamos Ouvir Pois ela Nos diz De maneira Clara E objetiva O que temos De fazer Para atingir A perfeição E conquistar A vida eterna Benéfica No reino De Deus Fazer O que agrada A Deus Significa Obedecer As suas leis Justas E bondosas Fazer O que agrada A Deus Significa Obedecer Os dez Mandamentos Da bíblia sagrada Ou seja Primeiro Ter somente A Deus Como único Deus Segundo Amar E servir Somente A Deus Terceiro Não tomar O nome De Deus Em vão Quarto Não trabalhar No sétimo Dia da semana De modo Que Especialmente Nesse dia É recomendável Que se preste Culto A Deus Seja Assistindo A cerimônia Religiosa De tua igreja Seja Assistindo Um vídeo Que traz Ensinamentos De Jesus Cristo Seja Estudando A palavra De Deus Na bíblia sagrada Seja Seja Praticando A caridade Etc Quinto Honrar A teu pai E a tua mãe Ou seja Respeitar Os pais Sexto Não matar Sétimo Não adulterar Ou seja Não ter relações Sexuais Sem se casar Não ter Múltiplos Parceiros Sexuais Homem E mulher Preservarem A sua Virgindade Até o Casamento Não trair O cônjuge Não ser Um terceiro Na relação Entre marido E esposa Terceiro este Popularmente Conhecido Como amante Ou seja Não ser um amante Pois isto Viola O leito Sagrado Do casamento Que deve ser Respeitado E venerado Por todos Etc Oitavo Não furtar E isto Inclui Não somente Não roubar Dinheiro E bens Mas Inclui também Não praticar Outros tipos De furtos Como por exemplo Não furtar O seu patrão Fazendo cera No serviço Não furtar O seu empregado Pagando salários Miseráveis Quando tem Condições De pagar Salários Melhores Não furtar O dinheiro Público Pois os impostos Arrecadados Devem retornar Em benefícios Serviços Essenciais Ajuda E socorro A toda A população Etc Nono Não dizer Falso Testemunho Contra o teu Próximo Ou seja Não caluniar Ninguém E Décimo Não cobiçar Nada que o teu Semelhante Possui Ou seja Não sentir inveja De nada Que é do teu Próximo Devendo-se Trabalhar E se esforçar Para se ter O que se deseja Fazer O que agrada A Deus É abandonar Todos os pensamentos Maléficos Pois Deus Abomina A desumanidade E a crueldade Fazer o que agrada A Deus É se tornar Humano E benigno Fazer o que agrada A Deus É passar a ter Compaixão Do semelhante Fazer o que agrada A Deus É praticar A caridade Fazer o que agrada A Deus É ser capaz De perdoar De ter misericórdia E de amar O seu próximo De maneira Incondicional Assim como Deus Está com Jesus E não O abandona Porque Jesus Faz o que agrada A Deus Deus Estará contigo E não Te abandonará Se tu Fizeres O que agrada A Deus Saiba Que todos Os mandamentos Da Bíblia Sagrada Podem ser Resumidos Em dois Mandamentos Amar a Deus Sobre todas as coisas E amar O teu semelhante Da mesma forma Que tu amas A ti mesmo De modo que Assim procedendo Tu agradarás A Deus Deus Estará contigo E Deus Não te abandonará E fazendo O que agrada A Deus Tu estarás Obedecendo As leis Bondosas De Deus E assim Guardando-se Dentro das leis De Deus Tu trilharás O caminho Necessário Para atingir A perfeição E conquistar A vida eterna Benéfica No reino De Deus Na sequência Dos versículos Veja as palavras De Jesus Na Bíblia Sagrada No Novo Testamento No Evangelho De João 8 Nos versículos 31 A 36 Dizia Pois Jesus Aos judeus Que nele Creram Se vós Permanecerdes Na minha Palavra Verdadeiramente Sois Meus discípulos E Conhecereis A verdade E a verdade Vos libertará Responderam-lhe Somos descendentes De Abraão E nunca Fomos escravos De ninguém Como Dizes tu Sereis livres Replicou-lhes Jesus Em verdade Em verdade Vos digo Que todo Aquele Que comete Pecado É escravo Do pecado Ora O escravo Não fica Para sempre Na casa O filho Fica Para sempre Se pois O filho Vos libertar Verdadeiramente Sereis livres A grande mensagem Que Jesus Nos traz É que devemos Parar de pecar Preste atenção A grande mensagem Que Jesus Nos traz É que devemos Parar de pecar Preste atenção A grande mensagem Que Jesus Nos traz É que devemos Parar De pecar A maior cegueira Da humanidade É não perceber Que existe Diferença Entre o certo E o errado A maior cegueira Da humanidade É não perceber Que existe Diferença Entre o justo E o injusto Quem faz O mal É escravo Do pecado E é obrigado A sempre receber Na mesma moeda O mal Que pratica Através Da justiça Divina Se não Separar De cometer Pecados Não se Quebra O ciclo De reencarnações Kármicas Obrigatórias Para se pagar Pelos pecados Cometidos Parando-se De pecar Torna-se Livre Dos sofrimentos Obrigatórios Assim É preciso Tomar Consciência Que existe Diferença Entre o certo E o errado E parar De fazer Coisas erradas Para se libertar Da escravidão Ao pecado É preciso Tomar Consciência Que existe Diferença Entre o justo E o injusto E parar De fazer Coisas erradas Para se libertar Da escravidão Ao pecado É preciso Tomar Consciência Que existe Diferença Entre o bem E o mal E parar De fazer Coisas erradas Para se libertar Da escravidão Ao pecado Por isso Quem acreditar Na palavra De Jesus Que se deve Ser certo Justo E bom Conhecerá A verdade Da vida Porque a verdade Da vida É que se deve Ser certo Justo E bom E esta verdade O libertará Da escravidão Ao pecado E se será Verdadeiramente Livre E se conquistará A paz De espírito E se conquistará A felicidade E se conquistará A vida eterna Benéfica No reino De Deus Estamos próximos Do final Do programa E eu gostei De te lembrar Que este programa Reflexões Sobre Jesus Apresentado por mim Nilson Antônio Brenna Vai ao ar Aqui na rádio Vibe Mundial FM 95,7 Em São Paulo Jundiaí E região Aos domingos Às 20 horas Estando em qualquer lugar Do planeta Você também Poderá ouvir Este programa Na internet Através do site www.vibemundialfm.com.br Na internet Eu tenho um canal De vídeos No Youtube Chamado Nilson Brenna Onde você pode Assistir todas as minhas Palestras E meus programas Aqui da rádio Falando sobre Jesus E a Bíblia Sagrada Você pode assistir Todos os meus vídeos Grátis No seu celular No seu tablet No seu computador Ou na sua televisão Com acesso Ao Youtube Este programa Que você está ouvindo Hoje Será publicado Em meu canal Do Youtube Nilson Brenna Dentro de alguns dias Esta coleção De vídeos Traz para você Muitos conhecimentos De Jesus E da Bíblia Sagrada Assista Assista todos os meus vídeos Sobre Jesus E a Bíblia Sagrada Grátis Quantas vezes quiser 24 horas por dia Meu canal do Youtube Chama-se Nilson Brenna E meus vídeos Também estão Na minha página Do Facebook Chamada Nilson Antônio Brenna Muito obrigado Veja o que Jesus Cristo Diz Na Bíblia Sagrada No Novo Testamento No Evangelho De Mateus 7 Nos versículos 13 e 14 Entrai pela porta estreita Porque larga é a porta E espaçoso o caminho Que conduz à perdição E muitos são os que entram por ela E porque estreita é a porta E apertado o caminho Que conduz à vida E poucos são os que a encontram Veja também O que Jesus Cristo diz Na Bíblia Sagrada No Novo Testamento No Evangelho de João 10 Nos versículos 27 e 28 As minhas ovelhas Ouvem a minha voz E eu as conheço E elas me seguem Eu lhes dou A vida eterna E jamais Perecerão E ninguém As arrebatará Da minha mão As minhas ovelhas Ouvem a minha voz E eu as conheço E elas me seguem Eu lhes dou A vida eterna E jamais Perecerão E ninguém As arrebatará Da minha mão Vou encerrar o programa Te deixando Três lindas mensagens Primeira mensagem Jesus te ama Muito mais Do que podes compreender Segunda mensagem Jesus te ama Muito mais Do que podes compreender E a terceira mensagem Jesus te ama Muito mais Do que podes compreender Eu sou Nilson Antônio Brenna Muito obrigado Você acaba de ouvir Na Vibe Mundial Programa Reflexões Sobre Jesus Com Nilson Antônio Brenna Para você conhecer As verdades Os ensinamentos E as orientações De Jesus eingeçam Depende Entrando Faça E athel Baça Baça E athel Pero Essa Amém. 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 Amém.